A Prefeitura de Rio de Fora está realizando a limpeza e a raspagem em Engrejinha. O bairro sofreu bastante com as frequentes chuvas. E só nas últimas 24 horas foram registrados 43,69 milímetros de chuva. A equipe de Serviço Social e Engenheiros da Defesa Civil também estiveram no local para realizar ações de respostas e também a doação de kits de limpeza para os moradores afetados pelas chuvas. E a gente percebeu o quanto foi importante as ações preventivas de limpeza dos córregos, desastreamento dos rios, a limpeza das bocas de lobo, uma vez que os impactos vistos do ano passado foram bem menores. Então a gente reforça toda a população que nos ajuda a continuar com essas ações preventivas a não jogar lixos de maneira incorreta nos córregos e também nas ruas. Com a forte chuva de ontem, tivemos muito problema com o Lamo, que encheu um pouco. Graças a Deus nós não tivemos muita perda. Imediatamente acionamos a Defesa Civil, que esteve no local ontem e está no local também hoje, com a participação da Delube, lavando ruas e fazendo serviço de emergência e atendendo as famílias com produtos de limpeza.